Esse casamento, por sinal, da Polônia, ganhou aí com os melhores do ano lá na MyWed. Então, se você quiser, a gente pode fazer uma análise, tá? De tudo que aconteceu, de como foi, e ali eu mostro as técnicas que eu apliquei de detalhe, né? Coisas realmente só daquela cultura. Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao maior canal de fotografia do mundo. Eu sou Felipe Miranda, e neste dia de hoje, o primeiro vídeo do nosso canal, nós vamos falar sobre fotojornalismo nos casamentos. A gente vai falar sobre o que é fotojornalismo, o que não é fotojornalismo, como a gente pode aplicar. Claro que a gente não vai dar pra falar tudo nesse vídeo, então vai ser uma série. Eu te sugiro você estar aí acompanhando a gente pra que você não perca nada, ok? Então, vamos lá. Eu quero dar primeiro uma visão geral sobre o fotojornalismo, tá? Ele tá muito atrelado à crítica social, à área social, a denúncias, né? Principalmente ali na época de ouro do fotojornalismo, que os caras cobriam conflitos nos países, com os ditadores, recentemente aí pelo pessoal no Oriente Médio. Então, você tá fotografando esse tipo de coisa normalmente, né? O fotojornalismo, ele tem essa vertente, né? Então, ele é muito, muito importante pra nós, né? Pra nossa história, porque ele conta o dia, né? Conta uma narrativa do que aconteceu de fato. Então, dadas essas informações, a gente entende que o fotojornalismo, ele é extremamente importante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tá fazendo, certo? Porque dentro da fotografia de casamento, a gente pode ter... Pode estar achando, na verdade, que está fazendo fotojornalismo e, na verdade, a gente não está. Eu vejo muita gente aí achando que é fotojornalista, porque faz foto diferente, pegou um momento inusitado e que o pessoal não olha pra câmera, né? Que não interfere e achando que isso é fotojornalismo. Não, isso não é fotojornalismo. Pode ser usado dentro do fotojornalismo como parte do fotojornalismo? Sim, mas isso, de fato, não é fotojornalismo. Mas o que é, então, o fotojornalismo? Como eu já falei, ele tem... Ó, o bebê chorando. Ele tem a primícia de denunciar algo, de mostrar, de registrar um momento. Pra que quando as pessoas... Isso tá muito ligado aí ao jornal, à revista, né? Hoje tem os vídeos, mas assim... A origem disso era pra mostrar o mundo com impacto. Aquele push. Ó, aconteceu isso e tal lugar. Então os caras corriam risco de vida, tá? Ainda correm risco de vida. Com uma única fotografia, normalmente, né? Eles faziam milhões de fotografias, mas com uma única fotografia ele tinha que contar a história. Mas quando eu falo contar a história, não é aquele clichê... Ah, eu sou o contador de história. Cara, se você bota isso no seu Instagram, esquece, cara. Todo mundo é contador de história. Não é esse clichêzão, não, que eu tô falando. Tô falando de história de verdade. Rolou lá o apartat, o cara lá tava, pá, clicando. Mostrando a rivalidade entre as tribos ali na África, enfim, esse tipo de coisa, sabe? O conflito, que tá muito atrelado ao conflito, né? A emoção, né? Então, existe um movimento, existe, né? Então, aplicando isso pra nossa área de casamento, como é que a gente pode fazer? Existem umas técnicas, tá? Que se vocês quiserem, a gente pode, ao longo aqui dessa série, a gente pode decorrer mais, explorar mais, cada vez mais esses assuntos na parte prática, pra vocês verem e poderem aplicar, tá? No casamento de vocês. Então, algumas técnicas que a gente pode trazer pra nossa fotografia no casamento, que é do fotojornalismo, é o seguinte. Você tem que responder algumas coisas, tá? Quando o fotógrafo, ele vai pra missão, não o de casamento, o fotojornalista, tá? Ele tá indo atrás de uma denúncia, tá? Ele tá querendo mostrar algo. Ele quer levar uma informação, certo? Ele tá mostrando algo que aconteceu em tal lugar, né? Então, ele tem que contextualizar onde foi aquilo, o que que aconteceu, certo? Como aconteceu, quem eram as pessoas que estavam envolvidas. Isso é a síntese do fotojornalismo, né? Você responder essas questões, normalmente, que aí que é o pulo do gato, que separa homem de menino com uma imagem, tá? Aí que os grandes fotosjornalistas, eles, de fato, se consagraram com essa questão de trazer todas essas informações em uma única imagem. A gente, como fotógrafo de casamento, a gente tem o privilégio de poder não ter o risco de vida, né? Poder manipular, quando eu falo manipular, é você trocar alguma coisa de lugar e poder fazer do seu jeito, né? Dirigir, essa é a palavra. E o fotojornalista, por norma, dentro de uma questão de conflito ou social, ele não pode interferir, porque ele não tem tempo, tá? Eu não sou aqui puritano dizendo que não pode interferir. Cara, se é pra contar uma história, se é pra registrar um momento e causar um impacto, vai lá. Claro que eu aqui não tô dizendo pra você manipular, tá? Num sentido de... Tinha um sentido e você quer dar outro. Isso não, isso tá totalmente errado. Mas, assim, se você quer potencializar algo, pô, tá de um jeito aqui, vamos fazer assim. Pra mim, eu não vejo nenhum problema, né? Você tem que tá... Mas, enfim, acho que esse é assunto pra um outro vídeo. Acho que a gente tem que tá atento a o que a gente vai fazer no casamento. Pense comigo assim. A fotografia, ela é um grito de silêncio. A sua fotografia, ela ecoa. Então, a gente vê as grandes fotos aí dos grandes mestres do fotojornalismo, que eram fotos que ecoavam, que ecoam pela eternidade. Uma mensagem muito forte. O mundo conhecido hoje, esse mundo nosso aí, conhecido aí, ele foi mudar totalmente por conta do fotojornalismo. Seja um mundo mais poético, mais mórbido, mais caótico, mas ele foi... A gente foi conhecendo através disso, né? Como é que a gente, tirando os livros, como é que a gente sabe como foi a vida antepassada? Através das fotografias. Então, é uma foto, é uma forma de fotojornalismo. É uma documentação. Entenda isso. Fotojornalismo é documento. É uma documentação. Você é tipo um registro. Ó, aconteceu isso aqui. É como se você fosse mandar uma carta. Ó, de fato teve a carta. Aí vocês que não foram pra escola... E vocês portugueses que não sabem, escreveu uma carta, tava pro rei. Falei assim, ó, achei aqui uma terra top, cheia de ouro, índio, pessoal nu aqui. Água, água de coco, coisa top. Esse era o registro antigamente dos caras. Entendeu? O rei pegou a carta e falou assim, ó, pá, vamos pra lá. Peguei essas cartas, tudo aí, vamos botar no todo mundo. Toda gente no barco e vamos pra lá. E, então, esse era o registro, né? A fotografia, ela tem que ter esse poder, né? De encantar, de convencer, né? Pegou ali, pô, os caras criaram aí a caravana do... E falando um pouco sobre essa técnica de fotojornalismo aí dentro da área de casamento, temos que nos perguntar, né? Onde que está sendo esse casamento? Tá? Eu tenho um casamento que eu fiz que eu consegui aplicar quase que 100% e eu não me rotulo dentro de nenhuma arte, né? De nenhuma técnica. E eu sou eu. É a minha arte. É a minha arte. Eu utilizo da fotografia e ponto. Então, eu vou do meu instinto, né? Então, esse casamento foi na Polônia. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma leitura dele. Foi algo que a gente interferiu quase que zero. E um outro também foi na Bélgica. Esse casamento, por sinal, da Polônia, ganhou aí com os melhores do ano lá na MyWed. Então, se você quiser, a gente pode fazer uma análise, tá? De tudo que aconteceu, de como foi. E ali eu mostro as técnicas que eu apliquei de detalhe, né? Coisas realmente só daquela cultura, tá? Esse porque eu tive mais tempo. A gente ficou, acho que 15 dias, não foi? Eu moro na Polônia. Algo assim do tipo. Então, a gente teve como entrar dentro da cultura. A gente teve como registrar coisas que pertenciam a ele, né? Então, isso é um fotojornalismo. Por quê? É uma série jornalística, né? Eu mostrei. E o fotojornalismo e o documental, ele tem muito... Eles andam de uma ondada, né? É quase, pra mim, quase que a mesma coisa, né? Tá? O documental, você tem um pouco mais de tempo. Tipo, não tem aquela questão necessariamente da denúncia, né? O fotojornalismo, ele entra, tipo, praticamente, tipo... Olha, aconteceu isso. O mundo precisa ver. E traz aquela ênfase, né? E tem fotógrafos de casamento que fazem isso, né? De forma belíssima. E eu tenho tentado, cada vez mais, trazer um pouco disso. Não 100%, porque, como eu já falei, eu tenho a minha técnica, que é a minha arte, ela varia entre linguagens que eu mesmo desenvolvi. E amo tudo isso. Isso faz o nosso estilo, né? Tem eu e a Renata, que tá ali com o nosso arturzito. E faz o nosso trabalho ser único. Então, meus queridos, se vocês gostaram, manda uma mensagem pra mim lá no Instagram. Comenta alguma coisa aqui do tipo que você ficou na dúvida. Nos ajude a criar essa série sobre fotojornalismo, porque é um assunto muito gostoso, que a gente pode, de fato, tá crescendo muito. Cada vez que eu vou estar desenvolvendo um assunto, eu me enriqueço, porque a gente aprende muito, cada vez mais, né? Cada vez mais que eu me proponho a estar aqui criando algo pra vocês. Eu cresço muito e eu acredito que vocês crescem também. Então, vamos criar aquela cultura da retribuição. Deixa aí seu like, compartilha esse vídeo aí pra seus amigos. Então, tá bom? Um beijo no coração. Deus abençoe vocês aí.